Recentemente, duas matérias veiculadas, uma no Eu País e outra na BBC, me produziram uma sensação de surpresa, de certa forma. Primeiro porque eram completamente desconexas, mas que tratavam de um assunto que interessa a todos nós e chamava atenção para aspectos problemáticos desse tema. Quero dizer o seguinte, no que se refere à matéria do Eu País, o periódico indica que o governo do presidente Daniel Nuboa, no Equador, estava tomando material genético dos detentos, dos presos, para criar um banco de dados de DNA. Houve uma reação no país a isso, porque, a rigor, a população carcerária não estava sendo informada de que o intento dos testes seriam esses. Na verdade, estava sendo dito que estava dentro de um procedimento institucional normal, mas não se alertava para eles que, primeiro, eles tinham direito a ser assistidos por um advogado nessa questão. Em segundo lugar, que, obviamente, eles poderiam fazer prova contra si ao fornecer o material, porque, enfim, esse material genético arrecadado junto aos presos poderia, eventualmente, colocá-los na cena de um crime pregresso ou futuro. E, portanto, houve uma reação importante. Eu sei que boa parte das pessoas entende da seguinte forma essa questão. Bom, são presos mesmo, enfim, tanto faz, é bom que tenha mesmo para assegurar uma dose maior de segurança e coisas desta natureza. O fato, no entanto, é que houve uma reação importante no Equador e, pelo menos temporariamente, o governo suspendeu essa coleta e, de alguma forma, postergou, portanto, a composição desse banco de dados de DNA para fins de segurança. Bom, praticamente na mesma data, houve uma matéria da BBC que dá conta de um evento muito curioso. O título da matéria é o seguinte, como criminosos podem se aproveitar de testes de DNA para roubar dados genéticos. Então, do que se trata, fundamentalmente? Há uma empresa chamada 23andMe, eu acho que é assim que se pronuncia, que é especializada em fazer testes genéticos. A ideia aqui é como que fazer uma espécie de uma genealogia das pessoas e, portanto, é muito curioso, na minha família aconteceu isso, são aquelas empresas, inclusive, que se dá de presente tirar um kit para que a pessoa faça, enfim, identifique a sua origem. Isso gera uma espécie de curiosidade que vem sendo satisfeita por meio desse mapeamento genético, vamos dizer assim. Bom, o fato é que, no caso da 23andMe, ela foi hackeada e, obviamente, como é comum, o hacker colocou a venda na Deep Web, aquela base de dados. A primeira coisa que chamou a atenção é que, ao fazê-lo e para aumentar a atratividade da sua oferta, ele fez um recorte no banco de dados pegando pessoas com características judias. A polícia, enfim, os especialistas, acreditam que o intento do ataque não foi antissemita, mas que esse recorte chamava atenção para os dados componentes do banco de dados, está certo? E até uma escala de preço. Então, se vendia 100 perfis por mil dólares e 100 mil perfis por 490, desculpa, por 100 mil dólares, alguma coisa como 494 mil reais. Bom, aqui a coisa é diferente, então, não se trata mais de presos. São pessoas que, inadvertidamente, fizeram o seu mapeamento genético e se viram nessa condição de ter os seus dados roubados. O que dizem os especialistas, de novo? Bom, uma coisa é um roubo de celular, roubo de senha bancária, isso, a rigor é possível trocar e coisas dessa natureza, mas o sequenciamento genético não pode ser trocado. Quer dizer, uma vez que ele tenha sido disponibilizado para alguém, ele é indestrutível e ele te tipifica de uma série de formas. Muito que bem. Há implicações outras. Nesse caso, é um roubo de banco de dados. Houve aí uma tentativa de venda na Deep Web. Enfim, mas o que mais segue? Então, e essa é a parte curiosa. Esse tipo de informação tem um grande interesse econômico, com uma série de finalidades, algumas muito imediatas. empresas que fazem seguro de vida. Se elas puderem acessar a informação das pessoas de natureza genética, elas podem, por exemplo, calcular a probabilidade que essa pessoa tenha desenvolvido algum tipo de doença importante ao longo de sua vida, enfim, se ela corre algum tipo de risco de morte súbita e coisas dessa natureza. Portanto, elas podem, primeiro, precificar o seguro de maneira diferente em função dessa informação, mas elas podem também, simplesmente, se recusar a fazer o seguro, visto que a probabilidade da pessoa, por exemplo, morrer muito jovem, é muito grande e coisas dessa espécie. O mercado de crédito, por exemplo, se você vai fazer um crédito de longo prazo, uma hipoteca, por exemplo, isso é especialmente válido no caso dos Estados Unidos, em que todo mundo praticamente tem hipoteca, com prazos de 30, 40, 50 anos, o que acaba acontecendo é que interessa por demais as instituições financeiras saber se alguém tem o risco de morrer no intervalo do pagamento das contraprestações da hipoteca e, de repente, tem a sua dívida simplesmente quitada por força da morte. Portanto, isso tem implicações muito, muito imediatas. Agora, vamos falar um pouco do ponto de vista não só econômico, mas também político, que são as possibilidades de controle que podem ser desenvolvidas a partir da disponibilidade desse tipo de informação de maneira massiva. Bom, no caso dos detidos, dos presidiários, isso é óbvio, como eu já disse para vocês logo de cara, a possibilidade de colocá-los em cenas de crime, enfim, que os capturem de alguma maneira por coisas que fizeram ao longo do tempo. Ok. Para o cidadão comum, se esse tipo de informação se dissemina, bom, primeiro eu posso fazer recortes de várias naturezas, por exemplo, pessoas que têm propensão a ter diabetes, pessoas que têm uma chance maior de ter um AVC, pessoas que podem ter cardiopatias ou podem desenvolver uma cardiopatia em função de sua história, entre aspas, genética. Então, isso permite fazer uma série de recortes que, em condições de normalidade, têm consequências, como disse, eventualmente econômicas, se essa informação for disseminada, mas numa situação política crítica, como já ocorreu no passado, vamos lembrar disso, a gente teve uma experiência nazi-fascista no mundo que tinha um profundo propósito eugênico de purificação, de melhoria da raça ou do plantel humano, mas, enfim, uma vez disponível essa informação, nada impede, e ao contrário, tudo estimula que se faça o uso dela. Eventualmente, veja, para coisas que a gente pode considerar benéficas. Vamos pensar a possibilidade de uso biopolítico dessa informação na lógica de uma biopolítica positiva. Eu consigo antecipar que indivíduos têm chance de ter cardiopatia, e uma vez feito esse mapeamento na sociedade, eu os constranjo a adotar um modo de vida saudável, regular sua alimentação e coisas dessa natureza. ou seja, eu antecipo, os governos antecipam medidas profiláticas para uma potencial doença futura. Essa é uma hipótese. Mas existem outras hipóteses na lógica de o que a gente poderia chamar, eu não gosto dessa classificação, mas tenho a impressão que as pessoas percebem assim, ou percebem esse tipo de coisa assim, uma biopolítica negativa, ou seja, eu identifico pessoas que, enfim, têm chances expressivas de desenvolver Alzheimer e simplesmente as constranjo ao autossuicídio com 50 anos de idade, de tal forma que elas não fiquem um ônus, entre aspas, para a sociedade, por exemplo. Isso na lógica de uma distopia. Então, o que eu quero dizer com isso, nem que aquilo que eu estou falando é razoável, que as coisas se passam ou se passariam assim, não é isso. O que eu queria, na verdade, chamar a atenção é para a necessidade de a gente pensar criticamente quanto às, entre aspas, facilidades que nos oferecem. Acho que é preciso desenvolver uma espécie de um tirocínio político para compreender para onde a gente está sendo levado. Então, assim, a gente oferece uma série de informações, primeiro que já estão obrigados a fazê-lo em grande medida, mas há, inclusive, informações que a gente oferece voluntariamente. A questão do DNA é uma delas. E depois elas podem ter um uso sobre o qual a gente não exerce nenhum tipo de domínio. A gente pode ser alcançado, como disse, do ponto de vista econômico. Uma pessoa que não consegue cobertura de seguro de vida porque tem uma chance muito grande de morrer. Uma pessoa que não consegue fazer um plano de saúde porque, enfim, tem a tendência a desenvolver um determinado tipo de doença. Ou não consegue, ou o plano fica absurdamente caro e coisas dessa espécie. Mas também a gente se sujeita a ações que podem nos discriminar como população que precisa ser, de alguma forma, ou excepcionalizada, ou segregada, ou mesmo eliminada. E esse tipo de coisa requer muita atenção e acho que requer uma militância ativa sobre controle dos dados que as várias instâncias governamentais ou não tenham sobre nós mesmos, como indivíduos, como coletividade, como população, de tal forma que a gente possa oferecer um nível mínimo de resistência e não ser alcançado na calada da noite, como, por exemplo, ocorreu no nazifascismo, sem que a gente tenha a menor ideia de que isso possa acontecer. E, olha, insisto, isso não é nenhum tipo de delírio. Basta lembrar que, no caso desses dados que foram roubados, em que o hacker conseguiu recortar as pessoas por sua ascendência judaica, o fato é que, de alguma forma, ele vestiu uma estrela de Davi digital nessas pessoas e elas estarão com essa condição, essa feição, essa individuação disponíveis ou disponível para quem queira ter acesso a ela e para as pessoas que, em função disso, queiram tomar decisões ou estabelecer ações que corram em detrimento desses indivíduos. A gente não pode deixar passar batido. Isso é importante. E não tem absolutamente nada com tecnofobia. tem a ver com um juízo crítico de natureza político adaptado às condições do mundo no qual nós vivemos. É uma esperteza, entre aspas, que é preciso ter para fazer face a um aumento monumental de poder das agências estatais, para-estatais do mercado que podem complicar sem que a gente ou queira ou deseje muito, muito mesmo as nossas vidas. Apoio. 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 Apoio.